salve salve rapaziada Emerson Luiz com mais um vídeo para vocês bom pessoal primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal da i7 telecom aqui no YouTube a galera que vem deixando seus likes nos vídeos o pessoal que vem se inscrevendo no canal e também a galera que vem me adicionando aqui no WhatsApp para contratar a parte de serviços de consultoria de configuração online para sua rede para o seu provedor e para sua empresa e também agradecer a galera que vem adquirindo os cursos em vídeo aula conteúdo privado e particular aqui no canal muito obrigado a todos vocês graças a vocês o canal vem crescendo a cada dia que passa sempre que posso tento criar mais conteúdos mais vídeo aulas para poder ajudar vocês aqui no canal Beleza bom galera antes de iniciar o vídeo mostrar para vocês os cursos em vídeo aula conteúdo privado aqui no canal né eu tenho essa tabela aqui galera mostrar aqui para vocês tô com essa tabela onde tá todos os cursos em vídeo aula tá o valor padrão de cada curso tá esse valor padrão aqui mesmo agora no momento tá quem conseguiu aproveitar as promoções que eu fiz comprou com desconto né mas se você ainda tem interesse em comprar o curso individual você pode comprar nesse valor aqui beleza agora se você quiser comprar o pacote completo ainda tá com desconto bom você vai pagar apenas 397 reais isso mesmo 397 reais você paga né no pacote completo aqui você leva os 27 cursos do jeito que tá aí já fechado o pacote como que você faz para entrar em contato comigo muito simples muito fácil é só você me adicionar aqui nesse WhatsApp tá contato direto via WhatsApp 11 980 29 2250 beleza bom galera olha só se você aquela pessoa que quer aprender a colocar a mão na massa configurar quer desenvolver ali o seu raciocínio que aprender pô preciso colocar minha cabeça para pensar preciso de novos desafios eu preciso aprender a configurar micro tick ou quero configurar um load bala ser um failover ou uma VPN cara os cursos que estão aqui são cursos 100% em vídeo aula conteúdos privados aqui no meu canal do YouTube onde você consegue assistir o tempo que você quiser o conteúdo é vitalício tá forma de pagamento você pode pagar com pics ou pagar com um cartão de crédito se você utilizar o picpay beleza é muito completa com todos os cursos os mesmos cursos que estão aqui estão aqui nessa tabela beleza tranquilo então beleza pessoal uma coisa que eu queria mostrar para vocês né algumas pessoas tem dúvida de qual que são os cursos tá curso provedor wi-fi 5.8 esse curso aqui você vai aprender a configurar o seu provedor wi-fi né se você quer montar um pequeno provedor wi-fi esse é o curso que você precisa comprar nesse curso você vai aprender a configurar o micro tick do zero para autenticar clientes do modo pvp e vai aprender a configurar um rádio na marca o bicube o bicuit para transmitir sinal e para receber sinal e por fim configurar o roteador da casa do cliente esse curso pessoal compra bastante também tem esse outro curso que é um curso mais corporativo roteamento de wi-fi corporativo para redes em redes corporativas tal curso de uspf curso de vpn cara olha só né deixa eu até mudar aqui a cor aqui esse curso aqui ó esses dois cursos aqui ó e meu esses dois cursos aqui são sensacionais né são os cursos que as pessoas que querem aprender ali né a configurar configurar a que é configurar o que uma vpn home office quer configurar vpn site to site cara são cursos meu curso sensacional mesmo tá são cursos que você vai pegar né configurar o seu passo a passo ali vai fazer só vpn vpn você sabe que é solução de mercado né se você não sabe que vpn é solução de mercado preste atenção muitas empresas faz comunicação através de túneis pela internet isso é feito pela vpn tá vpn estou aqui em são paulo né monta uma filial no rio de janeiro e em minas gerais em goiás em qualquer outros estados em qualquer outros estados brasileiros e quero se conectar o meu servidor aqui em são paulo e eu vou fazer o que vou fazer vpn para se comunicar com aqui colocar o que está aqui o servidor isso é solução de mercado né a quero trabalhar em casa né tem um escritório de advocacia de escritório de contabilidade enfim eu quero trabalhar em casa ou abrir meu notebook se conectar a internet de escalar para minha vpn se conectar vpn trabalhar em casa mexendo o sistema vpn pessoal é a vpn a merçoa muito complicado para mim não tem do nada como que faz para montar uma vpn no meu escritório é só você me chamar no whatsapp fala comigo a merçoa tem uma situação preciso montar vpn eu vou analisar o seu caso entender verificar qual que é a sua internet o princípio da vpn é o que é a internet se você tiver internet que dê que funcione tem como liberar acesso remoto e conseguir fazer comunicação de vpn beleza o resto é configuração tá pode ficar tranquilo vamos voltar aqui pessoal curso microtip hotpost básico esse curso aqui é um curso que não tem né a parte do voucher agora esse aqui o curso número 20 cadê 26 esse aqui é o curso que tem o voucher tá esse aqui ó esse curso curso aqui é o curso que tem o voucher aonde né muitas pessoas buscam quero aprender a configurar sistema de voucher é esse curso aqui ó curso microtip hotpost voucher com gerador é esse curso que você vai aprender né a configurar microtip com gerador de voucher porém nesse curso né como ele já tem um tempinho que eu fiz ele está com esse gerador de voucher aqui tá esse aqui ó esse gerador de voucher aqui beleza de colocar o microfone para cá então ele tá com esse gerador de voucher e hoje vou mostrar para vocês né eu fiz até um bannerzinho aqui deixa eu puxar aqui o que é o melhor gerador de voucher para o seu negócio vende internet por tempo né se você tá vendendo internet por tempo né o melhor gerador de voucher para essa situação aí né na minha meu ponto de vista aí que eu consegui né arrumar esse cara aqui ó esse sistema aqui só para vocês terem uma base ó cliquei no sistema ele vai fazer um servidor web dentro do meu próprio computador rodar pela porta 80 ativou meu endereço IP da minha máquina e aí eu vou clicar aqui ó ele vai me abrir aqui é que já tava aberto na verdade né ele vai me abrir aqui a telinha aqui ó é que eu vou clicar em cima dele vou acessar o sistema esse sistema é top gente gente esse sistema aqui é sensacional tá esse sistema aqui é o cara top para gerar voucher lembrando eu já falei ó esse aqui é o melhor sistema que encontrei para gerar voucher beleza uma coisa esse sistema não trava ele não dá o erro de framework net framework Microsoft net framework tá ele não está incluso nesse curso nesse curso aqui que tá incluso no curso já tá lá embutido no curso esse aqui não está incluso nesse curso vai estar incluso no próximo curso que eu gravar que eu vou gravar um passo a passo ele é mais complicado ele é um pouco mais difícil tem que seguir vários passo a passo para poder gerar os voucher e tal né ele é muito mais rápido olha só vamos fazer um pequeno teste tá eu tô dentro do sistema eu vou vir aqui no microchic aqui ó o ip hodgepodge ó não tem um voucher nenhum aqui ó certo não tem o uso da da cpu né e aí que que eu vou fazer vou vir aqui ó voucher hodgepodge o user e cadê o file não para o final user generator gerar generate users vou colocar aqui ó quero mil vouchers agora hodgepodge o uso igual o password quero aí um caracteres de 8 caracteres vai lá e o profile de uma hora uma hora de acesso à internet Oi e aí vou vir aqui e vou mandar ele gerar esses vouchers o valor tem o valor aqui ó ah tá então beleza ó 500 vouchers vou dar ele gerar esses 500 vouchers aqui e aí a gente vai contar aqui ó um dois três né olha a velocidade que ele gera os vouchers ó cpu do microchic tá tranquilo ó olha a velocidade que ele gera os vouchers gente opa não mostrei para vocês tá aqui ó olha a velocidade que ele gera os vouchers aqui ó muito rápido ó questão de segundos ó gerou 500 vouchers vouchers dentro do microchic a pô não consegui acompanhar vamos lá vou gerar mais 500 vouchers e é e é e e o user 8 caracter e tal uma hora e uma hora e olha lá só para vocês acompanharem tá junto comigo aqui cpu 5 por cento olha aqui ó tá gerando os vouchers olha só velocidade com que ele gera esses vouchers olha que interessante e olha que interessante muito rápido você consegue gerar os vouchers muito muito rápido mesmo olha só tá aí mil vouchers gerado se eu pegar no microchic aqui ó o cara voucher para caramba para caramba gente é voucher gente vamos supor que você né vende cinco reais acesso de uma hora internet vezes a 5 vezes mil e são cinco mil reais um dinheirinho bom né um dinheirinho bom né dá para ganhar o dinheiro não dá ninguém dá para ganhar dinheiro isso aqui hein tá dá para ganhar uma puta grana com esse negócio aqui hein o microchic vizinho aqui ó basicão aqui ó dá um pico agora de cpu aqui vamos ver o que acontece mas já caiu olha aqui ó tá aí ó tá tudo aí a mais e aí emerson como que funciona aqui ó o user é uma hora de tempo show acabou ponto simples assim pessoal só precisa configurar o microchic de forma correta de forma correta de forma certa ter os equipamentos que vai trabalhar na rede ah você não gerou os vouchers né você não gerou o cadê o cadê o o voucher para imprimir você vai aqui em user list e vamos lá é total de voucher voucher pra caramba o voucher para caramba vou vir aqui ó gerei dois de 500 aqui ó quer e code aqui ó o defúlmo mesmo o meu defúlmo e hoje até abre para você imprimir eles aí ó tá aí ó e tem primeiro só está aí ó e pronto sem preme o legal pessoal é que é o seguinte você pode vir aqui e colocar o seu logo aqui você pode colocar o seu logo aqui tranquilamente deixa eu ver quanto tempo falta tá no próximo vídeo eu vou fazer um vídeo mudando isso aqui colocando o meu vou fazer um logo ali colocar esse logo aqui tá só para vocês verem como que é simples como que é fácil negócio tá então é muito top isso aqui muito legal mesmo né então é isso mais um videozinho para vocês tá então microchic voucher né esse é o melhor gerador de voucher que eu encontrei trabalha bem né já instalei para algumas pessoas aí né é que eu fiquei umas semanas quase duas semanas sem postar vídeo resolvendo os bo's mas né tava com essa intenção aí de vim com conteúdo diferenciado para quem está trabalhando com sistema de voucher né então esse é o melhor sistema de voucher que encontrei e se você precisar dos meus serviços de consultoria quer comprar a instalação do sistema de voucher aí para o seu computador aí mesmo que você já tô com o microchic rodando aqui é merceau e gostei desse sistema de voucher que você me mostrou ele gera muito mais rápido não dá erro igual dá o outro lá quando você não tá com seu windows atualizado né ah não estou com o meu windows atualizado e agora tem que atualizar microsoft netframework né atualizar seu windows baixar o microsoft framework reiniciar a máquina tudo mais esse aqui não precisa disso a esse aquele faz um loop no seu computador roda um servidorzinho web ali já integra no sisteminha ali posta é insacional para caramba né bom é isso galera muito obrigado pela atenção se você curtiu o vídeo quiser deixar um like né precisar da consultoria é só você me chamar no whatsapp beleza muito obrigado fique com deus e até o próximo vídeo valeu fui